Perdi, sei que te perdi, pra sempre Olá, bom dia pra você em nossa sintonia Você que está acompanhando a nossa programação Prepara o seu coração para você ouvir essa linda canção Está chegando através das ondas sonoras do rádio Para fazer você ouvir e se emocionar com essa linda música Na voz do cantor Berlone Cigano Um fenômeno da música que por onde passa conquista muitos fãs Tem lindas canções no seu repertório É o cantor que canta e encanta, mexe com os corações da galera Dos seus fãs, das pessoas que curtem aí o seu trabalho Está estourado nas redes sociais, a galera curtindo bastante Curtindo muito aí no Youtube, Berlone Cigano Ouvindo nos bares E com certeza o pessoal sempre quando está na resenha ali Nos eventos, nos churrascos Tem que ter o som de Berlone Cigano E aqui na nossa programação não é diferente Você ouve aqui também no programa Show da Manhã Da rádio Mairi FM Da cidade de Mairi, no estado da Bahia A música Destino Ingrato Com o cantor Berlone Cigano A hora que você partiu Me doeu demais A saudade dói no peito E machuca o coração O destino é tão ingrato Tirou você de mim Só vi você de longe Me acenando pra mim Que destino ingrato Tirou você de mim Partiu sem dizer adeus Partiu sem dizer adeus E até hoje Você não voltou Que destino ingrato Que tirou você de mim Partiu sem dizer adeus Partiu sem dizer adeus E até hoje Você não voltou Partiu sem dizer adeus E até hoje Você não voltou